E a gente começa a edição desta terça-feira mostrando que o mototaxista Francisco dos Santos, acusado de matar a ex-companheira, se apresentou hoje à polícia e está preso preventivamente, acusado de feminicídio. Durante a prisão, ele não quis falar com a imprensa, ficou em silêncio. Quem acompanhou e a reportagem é dele, ó, Felipe Reis. Coloca aqui o Felipe na tela. O mototaxista Antônio Francisco dos Santos Souza, de 50 anos, se apresentou à polícia na presença de um advogado. Ele não quis falar sobre o feminicídio. Você se arrepende de algo, Antônio? Antônio, você se incomodava com a vida social da sua esposa? Você se arrependeu, Antônio, de ter feito isso? É, ele não foi falar. Só imagem, pode imagem. Acendo aí, colocada agora. Ela não queria mais manter o relacionamento. Por que você fez isso, Antônio? Você se incomodava com ela prestar serviço social da sua idade? Só se levava à central de flagrantes. Antes deve passar pelo Instituto de Medicina Legal. E você falaria agora, Antônio? Passa. Você se arrepende, Antônio? Nada definido. Aí. Está a viatura do departamento de homicídio que protege uma pessoa. O homem acusado de matar a Luana, esposa dele, morto a facadas, vai para o Instituto de Medicina Legal. Depois vai para a central de flagrantes e vai ficar à disposição da justiça. Aqui na saída, ele não quis falar nada com a imprensa. Mas para o advogado, ele disse que se arrependeu do crime. Estaria incomodado com a vida social da esposa. Luana Alves da Silva, de 30 anos, foi morta a facadas na frente dos três filhos menores de idade no dia 19 de maio. O crime aconteceu no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Antônio Francisco estava foragido. Este advogado nos disse o que o acusado falou sobre o feminicídio. Já tinha ciência desse mandato de prisão preventivo, não questionou a decisão judicial, teve interesse de se apresentar à justiça para responder ao processo que pesa contra ele. Agora, ele assumiu que matou a Luana? Sim, ele reconfessa. Nós não tínhamos testemunho ocular, não tem como negar um fato que muitas pessoas viram. De interesse dele responder, quis se apresentar à justiça, sabendo inclusive que já existia esse mandato de prisão preventivo. O que aconteceu lá na cena do crime, doutor Bonifácio? Ele contou para o senhor? Nesse mérito, ele não quis adentrar. Se manteve silente, a única coisa que ele queria se apresentar, desde segunda-feira que ele me ligava para que a gente viesse aqui, não tive tempo, mas agora que foi o momento mais oportuno, ele veio se apresentar, mas não entrou em detalhes sobre o mérito. O que acontece a partir de agora? Ele está aqui preso? A prisão é preventiva? A prisão é preventiva, amanhã ele vai ser conduzido para audiência de custódia, consequentemente vai ser feito o exame de corpo de delito e enviado para o sistema prisional.